Olá Youtubers, Fábio Foschetti do blog Mundo Outdoor. Hoje um vídeo rápido, apenas uma dica de aplicativo. Esse aqui é o Wunderlist. Qual o objetivo desse aplicativo? É facilitar a organização de checklists e no meu caso eu uso bastante para fazer lista de equipamentos. O aplicativo é muito simples, você pode criar listas e dentro da lista você coloca opções para cheque. Então, por exemplo, eu tenho contas a pagar, compras, mountain bike, triatlon, vender, kit sobrevivência, baixar. Basta vir em criar lista, você dá um nome para ela, né? Vamos lá, kit, trekking. Confirmo. E agora eu posso adicionar item. Por exemplo, barraca. Dei o OK. Um novo item. Vamos lá, saco de dormir. OK. Eu vou criar, então, uma listagem com todos aqueles itens que eu pretendo levar naquela aventura, naquele trekking. No momento de fazer a mochila, eu venho e vou checando. Barraca, está na mochila? Confirma. Aqui vamos ver um outro exemplo. Esse aqui é bem interessante, que é o kit sobrevivência. São praticamente todos aqueles itens que eu mostrei no vídeo sobre equipamentos utilizados na chapada de mantina. Equipamentos para hike, né? Caminhada sem pernoite. Então, vocês podem observar, ficou uma lista bem completa. E se você não tiver um controle assim, provavelmente algo vai ser esquecido. Então, camelback, canivete, corregador solar, cobertor de emergência, faca, GPS, pilhas. E eu posso vir, no momento que eu for fazer a mochila, ó, checando cada um desses itens, para não deixar nada para trás. Outro que eu uso com bastante frequência é de mountain bike. De repente eu vou viajar para fazer uma competição, uma prova de mountain bike. Então, para não correr o risco de que eu esqueça algo em casa, eu passo aqui e dou uma conferida. Água, bermuda, bomba, camiseta, capacete, kit de manutenção, lanche, luvas, meia, óculos, produtor solar, sapatilha. Se você sai de casa, né? Você já sai equipado, é tranquilo. Mas quando você vai fazer uma viagem, você vai ter que colocar todos esses itens no carro e vai sair com uma outra roupa. Existe a possibilidade de ficar algo para trás. Então, para poder aumentar suas chances de sucesso, né? diminuir o risco de esquecer algo, basta usar esse aplicativo. Tá? O nome dele. É o Underlist. Tá aqui embaixo, ó. Então é isso. Um aplicativo simples, mas que pode ajudar muito na organização dos seus checklists, na sua listagem de equipamentos. Espero que tenham gostado. Dica rápida. Por favor, dê o seu curtir, compartilhe, favorito. Ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Tem algum outro vídeo, alguma outra sugestão? Então, coloque aqui embaixo, qual aplicativo você usa, qual o próximo vídeo você gostaria de ver. O Underlist é algo muito amplo, então a gente vai tentar direcionar aí aquilo que é o maior interesse para vocês. Forte abraço e estejam preparados. Valeu, galera! E aí 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 E aí